O tema da salvação e a consumação, da redenção, do pão da redenção, executado, está sendo executado por Deus, que é executado por nós. É um tema para o infinito estudo, mas como é bom poder pensar e lembrar que Deus armou tanto a cada de nós, que enviou o seu único filho para morrer por cada de nós e para que todo aquele que ele crer não pereça, mas sempre a vida. Amém. 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 Eu te ouvi por mim Sozinho levo minha cruz Seu sangue por mim derramou Deu-me a paz e o perdão Meu Jesus sofreu Pra me dar salvação Foi na cruz que sobra me salvar Jesus sofreu Pra me dar salvação Com espíritos e plenos Que eram meus E viu-me o mar que era seu Sozinho levo minha cruz Seu sangue por mim derramou Deu-me a paz e o perdão Meu Jesus sofreu Pra me dar salvação Sozinho levo minha cruz Seu sangue por mim derramou Eu me a paz e o perdão Meu Jesus Sei que Ele é meu Se Cristo é meu rei Se Cristo é meu rei Se Ele me deu salvação Se Ele é meu rei Se Ele é meu rei Se Ele é meu rei E aí Se Ele é meu rei